A Comissão de Direitos Humanos criou uma subcomissão para, no prazo de dois meses, realizar um estudo das medidas de acompanhamento e amparo às famílias das quatro crianças assassinadas no atentado à creche em Blumenau no último dia 5. O objetivo é a busca da reparação dos direitos humanos dos pais das vítimas. A subcomissão terá três integrantes, os deputados Napoleão Bernardes, Gessé Lopes e o próprio presidente da Comissão de Direitos Humanos, o deputado Oscar Gutz, autor da iniciativa. Nós, como parlamentares, nós como cidadão, nós como governo, nós temos que olhar muito para essas famílias. Essas famílias que tanto sofrem por causa de uma tragédia, de um cidadão, um monstro, que faz isso. Então, por isso que foi criada a subcomissão. Quero que o governo do estado auxilie a própria Assembleia Legislativa, os prefeitos da cidade, que auxilie essa família com assistente social, com várias entidades que temos que realmente ajudar. Na mesma reunião, a comissão aprovou um requerimento do deputado Padre Pedro Baldiceira para a realização de uma audiência pública sobre o tema da campanha da Fraternidade 2023, Fraternidade e Fome. O debate deve ser realizado no dia 15 de maio, às 7 horas da noite, no plenário.